Música Sessão da Câmara Municipal de Santa Ernestina 2019 Oferecimento Supermercado São Paulo Drogaria Santo Antônio Multidrogas Farmácia Central Autoposto Santa Ernestina Cláudia Modas Paulinho Supermercado Verô Confecções Geninho Materais para Construção Autopeças e Mecânica Fresarim Avenida Auto Center Centro de Formação de Condutores E Despachante Raque Luau Autoposto AOP Engenharia E Supermercado Cobal Canal Eureka O Canal do Povo Música 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 Senhores Vereadores e demais pessoas presentes nesta sessão ordinária de 25 de outubro de 2019, boa noite. Boa noite. Boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adalto Nogueira Bonachim, presente, Carlos Bernadito Gabriel, presente, José Eduardo Petinati, presente, Lucas Rio Costa, presente, Luiz Carlos Cinebalde, presente, Maria Tereza dos Santos de Aveliano, presente, Silvio Roberto Egas, presente, Wagner Palamin, presente, Ivaldeir Ramos da Silva, presente. Convido o vereador Wagner Palamin para ler um trecho sagrado da Bíblia. Boa noite a todos. Palavras do senhor. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não hajam azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim, eu darei graças ao senhor e louvarei a Deus, o meu salvador. Ó senhor Deus, é a minha força, ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Palavras da salvação. Eu não vou pôr a ata do dia 10, do 10 de 2019, em votação, porque o jurídico está em férias e ele não fez a ata. Então, eu não vou deixar para a próxima sessão. A hora que ele voltar, a hora que ele fazer a ata, aí a gente coloca em votação. Para dar cumprimento ao artigo 91 do regimento interno desta casa, passamos ao expediente. Peço ao primeiro e segundo secretário que façam a leitura das correspondências recebidas pedidas pela Câmara Municipal de Santa Ernestina. Correspondências expedidas. Ofício 088-2019. Ao prefeito municipal encaminhando matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 10 do 10. Correspondências recebidas do prefeito municipal encaminhando a resposta do requerimento 004-2019 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, convocando todos os associados ou não para participarem da Assembleia Geral ordinária a ser realizada no dia 31 de outubro de 2019, às 18h, na sede do Sindicato de Dobrada. Peço ao senhor primeiro secretário e segundo secretário que façam a leitura de todas as matérias apresentadas pelos senhores vereadores e pelo Executivo. Projeto de Lei nº 036-2019 Disponha sobre abertura de créditos adicionais especiais e suplementares e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria Municipal créditos adicionais especiais e suplementares de até o valor de R$ 346.048,48, destinados a ocorrer as despesas cujas dotações estão classificadas e codificadas sobre números. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Projeto de Decreto Legislativo 010-2019 Autoria Maria Tereza Santos Oveliano Artigo 1º. É concedido o título de cidadã santarnicinense a senhora Maria Mascarenhas Figueiredo. Artigo 2º. A autógrafa do presente honraria dar-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Santarnicina, 25 de outubro de 2019. Projeto de Decreto Legislativo 011-2019 Concede o título de cidadã santarnicinense a senhora Joana Dark Cândida de Castro e da outras providências. Autoria Silvio Roberto Ega Artigo 1º. Artigo 1º. É concedido o título de cidadã santarnicinense a senhora Joana Dark Cândida de Castro. Artigo 2º. A autoga da presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Silvio Roberto Ega, vereador. Decreto Legislativo 012-2019. Autoria Wagner Palamin. Artigo 1º. É concedido o diploma de honra ao mérito ao senhor Clodoaldo Paviani. Artigo 2º. A autoga da presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Santa Ernestina, 25 de outubro de 2019. Projeto de decreto legislativo nº 03-2019. Concede ao título de cidadão santandesinense ao senhor Carlos Alberto Rolim Zaratini e da outras providências. Autoria Carlos Bernadito Gabriel e Lucas Rio Costas. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão santandesinense ao senhor Carlos Alberto Rolim Zaratini. Artigo 2º. A autoga da presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições de contrário. Carlos Bernadito Gabriel e Lucas Rio Costas, vereadores. Projeto de decreto legislativo nº 04-2019. Autoria Adalto Nogueira Bonacchini. Artigo 1º. Concedido o título de cidadã santandesinense à senhora Edilene Gomes Camargos Soares. Artigo 2º. Artigo 2º. A autoga do presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições de contrários. Santa Ernestina, 25 de outubro de 2019. Projeto de decreto legislativo nº 015-2019. Concede o título de cidadão santandesinense à senhora Angela Maria Zey de Paula e da outras providências. Autoria Valdeir Ramos da Silva. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão santandesinense à senhora Angela Maria Zey de Paula. Artigo 2º. A autoga dessa presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições de contrário. Valdeir Ramos da Silva, vereador. Projeto de decreto legislativo nº 016-2019. Autoria Maria Tereza do Santos Chovelliano. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão santandesinense ao senhor Héctor Rodrigo Aparecido Barbizan. Artigo 2º. A autoga da presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as posições em contrários. Santandesina, 25 de outubro de 2019. Projeto de decreto legislativo nº 017-2019. Concedo o título de cidadão santandesinense ao senhor José Lourival da Silva e da outras providências. Autoria Wagner Palamin. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão santandesinense ao senhor José Lourival da Silva. Artigo 2º. A autógrafa dessa presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições de contrário. Wagner Palamin, vereador. Projeto de decreto legislativo nº 018-2019. Autoria Wagner Palamin. Artigo 1º. É concedido o diploma de honra ao mérito ao senhor José Ricardo da Guano. Artigo 2º. A autógrafa da presente honraria dá-se a inserção a ser marcada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as posições em contrários. Santa Ernestina, 25 de outubro de 2019. Senhor presidente, antes de entrar na leitura da parte das indicações, que é agora, nós gostaríamos de apresentar um requerimento. E aí, de acordo com os trâmites da casa, a vossa excelência, então, puder ler e depois definir como vai se proceder. Tudo bem? Você quer saber se vai ser votado ou não? Não. Você quer saber? Não. Você quer que lê? Isso. Ele vai ser lido e vai ser votado. Eu gostaria de entregar, então, dá licença. Requerimento 06, 2019. Emenda. Requeremos do Poder Executivo, de acordo com o artigo 124, parágrafo 2º do Regimento Interno, informações sobre os veículos da Prefeitura Municipal. Autoria. Carlos Benedito Gabriel, Lucas Rio Costa e Wagner Palamim. De acordo com as tribuições do senhor Prefeito Municipal, que consta no artigo 124, parágrafo 2º do Regimento Interno do Município, à vista de denúncias recebidas por esses vereadores, viemos, muito respeitosamente, requerer do Poder Executivo informações a respeito dos seguintes veículos, quais as medidas foram tomadas em relação às motoristas dos veículos Vã e Prisma, fragados a 160 km por hora, na rodovia Brigadeiro Faria Lima, conforme circula nas redes sociais. Requeremos informações a respeito das viagens realizadas no mês de outubro de 2019, pelo veículo, caminhonete S10, com número de identificação 66, constando data, motorista e motivo da viagem para a capital, São Paulo. Haja visto que recebemos uma denúncia de que a mesma foi vista na rua 25 de março. Sala de sessão, vereador Walter Rabiatti, aos 25 de outubro de 2019. Indicação número 0-110-2019. Solicito estudos para a colocação de um trocador de bebê no velório municipal. Autoria Maria Tereza dos Santos Chuvuliano. Solicito ao senhor servo do poder executivo que estude a possibilidade de adquirir um ou construir um trocador para bebê no velório municipal, tendo em vista que presenciei a necessidade de tal equipamento, quando uma mãe precisou fazer a troca de fraldas e roupa de um bebê, durante sua permanência no espaço citado. A utilização de fraldas demanda cuidados constantes, bem como a observação e procedimentos de saúde e engenharia da criança. Sala de sessão, vereador Walter Rabiatti, 25 de outubro de 2019. Indicação 111-2019. Solicito estudos para enfeitar a rua 21 de março, no mês de dezembro. Autoria Silvio Roberto Egas. Solicito ao chefe do poder executivo que estude a possibilidade de enfeitar a rua 21 de março e fazer um evento no mês de dezembro, para as festividades de Natal. Constando que esta rua principal de nossa cidade é a rua principal de nossa cidade e ajuda, assim, no comércio local. Sala de sessão, vereador Walter Rabiatti, 25 de outubro de 2019. Indicação nº 112-2019. Solicito estudos para tampar buracos na vicinal Domingos Jovelliano. Autoria Silvio Roberto Egas. Solicito ao senhor, servo do poder executivo, que estude a possibilidade para que sejam tampados os buracos localizados na vicinal Domingos Jovelliano, que demanda para a cidade de Itacoalitinga. Sala de sessão, vereador Walter Rabiatti, 25 de outubro de 2019. Indicação nº 113-2019. Solicito estudos para fazer um projeto em conjunto com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Autoria Adalto Nogueira Bonachini. Solicito ao chefe do poder executivo, que estude a possibilidade para a obtenção de recursos externos em conjunto com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Nosso município, conforme consta no Censo 2010, realizado pelo IBGE, possui alto índice de pessoas na faixa etária de 55 a 69 anos, conforme pode ser verificado na tabela anexo. O que justifica a citada indicação e o interesse público. Questão fundamental buscada pelo que vos escreve. Sala, sessão, vereador Walter Rubiata, 25 de outubro de 2019. Indicação nº 114-2019. Solicito estudos para contratação de fonoaudiólogo. Autoria Adalto Nogueira Bonachini. Solicito ao senhor chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de contratar um fonoaudiólogo que passou no concurso realizado pela Prefeitura, tendo em vista a necessidade desse profissional no nosso município. Sala de sessão, vereador Walter Rubiata, 25 de outubro de 2019. Indicação 115-2019. Solicitam estudos para transporte gratuito para estudantes que viajam para outros municípios. Autoria Carlos Benedito Gabriel, Lucas Gil Costa e Wagner Palamim. Solicito ao chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de liberar o transporte gratuito para os alunos que estudam em outros municípios para o exercício 2020. Sala de sessão, vereador Walter Rubiata, 25 de outubro de 2019. Sala de sessão, vereador Walter Rubiata, 25 de outubro de 2019. Sala de sessão, vereador Walter Rubiata, 25 de outubro de 2019. Noção de pesar pelo falecimento da senhora Maria de Fátima Pinheiro da Silva. Moção de pesar em razão do falecimento do senhor Vanderlei Ferreira Soares. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio José dos Santos Lopes. Moção de pesar em razão do falecimento do senhor Antônio Aparecido Veranês. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Alvésio de Castro Rodrigues. Terminando a leitura do expediente, franqueio a palavra aos senhores vereadores para quem quiser fazer uso dela. Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadora, pessoal do Canal Ureca, todos os internautas. Primeiramente, reforçando aqui com o presidente, eu havia falado na sessão anterior e reforçar, o presidente acabou de me informar aqui que já está os 200 mil do Arnaldo Jardim, já caiu na conta. Que beleza, hein? Quem ganha com isso é a população. Obrigado, Arnaldo Jardim, mais uma vez, por lembrar dessa tornecina. Eu gostaria de parabenizar a todos os nobres colegas dessa casa, que deram o título de honra ao merto, a gente não vai citar o nome, porque são vários, e de cidadão saturnicinense, são todas pessoas merecidas, tá? Então, vai para todos os nobres colegas vereadores. E parabenizar também a todas as indicações, né? Que os nobres colegas fizeram aí, são todas também muito bem-vindas, né? Eu acho que de momento, hoje, né? É só, tá? Boa noite a todos. Próximo. Sr. Presidente. Boa noite a todos, boa noite, Sr. Presidente, Nobres Colegas, Canal Eureca, Internautas, Dona Anneli, Marlene. Também gostaria de parabenizar a todos vocês pelas indicações dos títulos. Eu falo que é muito bom a gente ser homenageado, a gente ser reconhecido, né? Isso valoriza bastante. Eu digo isso por mim, porque essa semana mesmo eu estava falando sobre título, né? A gente está escolhendo as pessoas, tudo. E o dia que eu recebi o título de cidadã Sant'Ernestinense, eu posso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida. Desço isso a você, Brauna. Isso me fazia falta. Falar, eu sou daqui, agora tenho papel, ó, sou de Sant'Ernestina. Então, é muito honroso. Comentei com você, né, Marivalda? É muito honroso. Para mim, foi muito honroso receber esse título. E é assim que eu me sinto quando também escolho uma pessoa. Também é muito gratificante, é muito bom. Então, parabéns a todos pelas escolhas. Eu gostaria de falar, os meus três homenageados, é o seu Antônio Rodrigues, que é o... Todo mundo conhece o pai do Zé Antônio, do Jaime, uma família numerosa da Sant'Ernestina, muito querida, uma família que veio para cá, pequena. Hoje está uma família enorme aí que nos faz... ajudou a Sant'Ernestina a crescer. Dona Maria Mascarenha, mãe da Noeli, da Maíra, do Odair, também uma pessoa muito distinta, muito querida, muito batalhadora também. E o Héctor, que todo mundo precisa dele uma hora, né? É uma pessoa muito querida, muito pronta também, é um profissional de excelente gabarito, uma pessoa merecedora também. Então, fico feliz com as minhas escolhas e felicito os demais vereadores pelas escolhas de vocês. Queria falar da minha indicação. Realmente aconteceu isso mesmo, eu estava num velório e uma mãe veio me perguntar. Ela falou assim, Tereza, tem algum lugar que eu posso trocar o meu bebê aqui? E aí a gente se dá conta, né? De um equipamento tão fácil, né? Ou para ser construído, ou para ser adquirido, e que faz tão falta, né? Tanta falta faz, numa hora dessa, porque a pessoa, inclusive, era de outro município, e falou assim, Nossa, agora vou ter que trocar dentro do carro, e a gente sabe que não é o lugar correto, né? É difícil, tem... E se tiver um trocador ali, então eu estou entrei com essa indicação. Uma coisa simples de ser feita, se não quiser fazer de alvenaria, pode ser feito, pode ser comprado, adquirido. Eu já pesquisei, a gente tem bastante modelos, né? Já prontos para serem instalados, né? Então é bem fácil. E eu gostaria também de parabenizar o Departamento de Educação e a Prefeitura Municipal pelas festividades, pela passagem do Dia das Crianças, pelo menos nas escolas, né? As crianças tiveram uma semana aí de muita diversão, de muito lazer, de muita alegria e de muita comilança, né? A coisa que, assim, então, gostaria de deixar meus parabéns aí para a municipalidade, para o Veroso, da farmácia, toda a equipe da educação que organizou, cozinha-piloto, as meninas das escolas, professores, funcionários, a todos, indistintivamente, obrigado a todos pela participação e pelo apoio que vocês deram na Semana das Crianças para os nossos pequenos aí. eles merecem isso e a gente fica muito feliz com esse tipo de reconhecimento, né? E investimento na educação das crianças. E gostaria também de deixar meu pesar aqui a todas as famílias enlutadas. Infelizmente, hoje aí tem uma relação grande, pessoas queridas, pessoas, né? Que eu tenho certeza que farão muita falta aí nas famílias de seus familiares que eles deixaram, né? Então, meus sentimentos a todos vocês e que Deus os abençoe. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. Próximo. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, aí, a Sinira, Neili, a nossa querida Marlene, o pessoal do canal Eureka, tanto os que estão aqui, né? Quanto o pessoal que está nos assistindo em casa. Boa noite a todos. Eu queria iniciar minha fala lembrando que no próximo dia 25, daqui a um mês, 30 dias, haverá a caminhada Passos que Salvo. E nós, vereadores, né? Que é sempre, a gente está apoiando esse evento, só faz uma colocação, né? No ano passado, eu me recordo que eu vim, depois teve, acho que, a Tereza também, e depois alguns vereadores falaram, poxa, se nós tivéssemos combinado, né? Todos viríamos com a camiseta, né? Então, eu queria propor aos colegas de nós virmos com a camiseta no próximo dia 10, na sessão do dia 10, do mês que vem, porque já na do dia 25, não vai ser possível, porque a caminhada vai acontecer no dia 24. Então, seria uma forma também da gente divulgar esse belíssimo trabalho executado pelo Caio e com todos os que o apoiam, né? E todas as pessoas empenhadas, e mobilizar mesmo Santa Ernestina neste evento, todo ano, já é uma tradição, né? Então, que nós pudéssemos dar à Câmara Municipal, dando esse apoio, né? se nós pudermos vir com a camiseta. Também, parabenizar o Zé, né? Que trabalha com o Arnaldo Jardim, e o Arnaldo liberou aí 200 mil, parabéns, o nosso muito obrigado ao Arnaldo Jardim, que nunca se esquece do nosso município. Também, das indicações, né? Nós temos aí, reiterando, né? mais uma vez, a questão da gratuidade dos ônibus para os estudantes que fazem os cursos de uma maneira geral, né? Fora do município. Então, seria muito importante nós, a municipalidade, não vem tendo condições de fazer isso, né? Mas que pudesse fazer para o ano de 2020. Também, nós fizemos um requerimento ao senhor prefeito a respeito daquela ponte, né? Aqui, da José Santos Rondon, que liga ali Macapá e todas as outras fazendas, sítios ali, né? Dos arredores. E as águas, ela vem, as águas da chuva, principalmente, ela vem tirando, assoreando ali a cabeceira. e a prefeitura, então, o prefeito determinou, então, que se fizesse esse trabalho, foram lá, o pessoal da, o Aureliano, né? Fez um laudo dizendo realmente que precisa ser feito esse... Precisa... Esse microfone... Aqui está a joia. Precisa ser feito, né? Então, constatou-se que realmente precisa ser feito o trabalho lá, as melhorias, não é mais da responsabilidade da empresa, a empresa que fez o asfaltamento, ela fez aquilo que havia sido contratado, então, essa parte não é dela, é parte da prefeitura. Então, que a prefeitura fizesse o quanto antes, porque agora, já era para estar começando, né? A estação das chuvas, aí, mas logo, logo já começa, novembro, dezembro, janeiro, então, nem se fala. e aí corre o risco de perder ali aquela cabeceira, se não fizesse, não tirar essas águas ali. Então, já constatou, viu o que precisa fazer, poderia, então, a nossa indicação é para que já entre fazendo esse serviço, que eu não, a meu ver, não é um negócio de um custo muito alto, né? Para que nós não tenhamos um prejuízo ainda maior ali também. também. Também, com relação aos títulos, parabenizar a todos os vereadores aí, que entraram atribuindo títulos, não vou me estender nessa questão, eu gostaria de me deter um pouquinho naquele que nós, né? Eu e o Lucas, o Tete, ele só não está com a gente aqui, porque ele tem a limitação e ele já ultrapassou esse limite e, então, ele não pode entrar com a gente, mas, a gente sabe que o Zaratino, uma pessoa que, inicialmente, antes mesmo de ter recebido qualquer voto do município, já liberou recursos, né? E está trabalhando lá para o nosso município. Então, uma pessoa, um deputado federal com quem criamos um vínculo, temos uma admiração e que tem ajudado a nossa cidade, daí, então, a nossa propositura para que ele receba o título de cidadão santo-honestinense. Também tem a questão aqui da moção de pesar nas várias famílias, nossas sinceras condolências, já na sessão passada eu havia frisado a respeito também do Ézio Bachini, uma pessoa que não morava mais aqui em Santa Ernestina, mas morou aqui por muitos anos, e depois veio, pediu aos familiares que ele queria ser sepultado aqui na nossa cidade, aqui em Santa Ernestina, e ele era membro da nossa igreja, da Igreja Evangelica Sembréia de Deus, e então naquele momento em que me levantei foi ali para conversar com o presidente para que na próxima sessão nós possamos ter também uma moção de pesar que então eu posso levar pessoalmente para a família. E também a respeito do nosso requerimento, o nosso requerimento ele está entrando de maneira extemporânea, nós sabemos que o regimento interno ele coloca a questão das 24 horas, mas também o artigo 124, também em culminância com vários outros, dentre eles o artigo 56 do regimento interno, ele coloca que dada a situação em que as coisas aconteceram, a relevância a um nosso ver é bastante relevante a discussão sobre isso e a gente ter mais informações para passar para as pessoas, para a nossa população, a quem nós devemos, nós temos que dar satisfação dos ocorridos e nós aqui somos essa voz, então nós apresentamos, nós recebemos com relação à questão da denúncia, nós recebemos ontem à noite isso, por isso a gente está apresentando agora, no momento da sessão, e aí o presidente como sempre faz o seu trabalho brilhantemente, já se posicionou, que vai ser colocado em votação, então nós queremos agradecer. Do porquê desse requerimento, desta urgência, nós tivemos nesta semana dois fatos lamentáveis com relação ao uso inadequado dos veículos da prefeitura, e um deles, não sei quem, mas alguém gravou e acompanhou os veículos da prefeitura, dois veículos ao mesmo tempo na rodovia Faria Limbo, e a pessoa aponta ali, mostra, inclusive, o velocímetro dele, dessa pessoa, tentando acompanhar os veículos a 160 km por hora. Eu acho que é muito importante a gente saber quais foram os procedimentos da prefeitura, e também frisar para a nossa população que isto não é algo que ocorre, não é um negócio corriqueiro, todos nós sabemos que nós temos os motoristas da nossa prefeitura, não vamos entrar no detalhe destes que estavam agora, e nem sabemos o motivo, o que aconteceu para aquela velocidade, mas nós sabemos que os motoristas que conduzem pacientes, greve as pessoas, os estudantes, etc., sempre o fazem com extrema responsabilidade, respeitando os limites, respeitando as leis de trânsito do nosso país. Excepcionalmente, então, esta questão desses dois veículos, com esses dois motoristas, que ganham as redes sociais, não representam os motoristas do nosso município, nesse sentido. os dois e os demais motoristas o fazem com grande responsabilidade. Nós acompanhamos isso, mas aconteceu este fato, então nós queremos entender o que aconteceu e qual será as medidas que a prefeitura vai tomar em relação a isso aí, obviamente, respeitado, todos ouvindo os motoristas, obviamente que o prefeito conduz isso da maneira legal. Então, este é um dos fatos. E, também, esse fato que eu acabei de narrar aconteceu primeiro. Aí, ontem à noite, recebemos outro, de mais um veículo também, desta feita, um veículo da saúde, que é a S10, que foi fotografada por uma pessoa lá na 25 de março, lá no Brás. Então, não queríamos fazer acusação, nós queríamos entender o que foi que aconteceu, porque a pessoa que nos enviou a foto, nos faz perguntas que nós não sabemos responder, do porquê, como, realmente é estranho, mas pode ter alguma justificativa. O que a gente quer saber por que o veículo da saúde estava lá no Brás, na 25 de março, que é um centro de compras. se é da saúde, a gente já relaciona logo com médicos, etc. Eu não sou um extremo conhecedor da cidade de São Paulo, mas desconheço que tem algum hospital, alguma coisa ali na 25, não sei, mas, enfim, o nosso requerimento é para tentar entender, porque essa pessoa, essa pessoa que nos enviou, faz essas indagações, realmente nos deixou com essa percepção também um tanto quanto estranha, do porquê que um veículo da saúde estava lá no Brás, na 25 de março. Então, a gente gostaria e agradecemos a compreensão do presidente de estar recebendo este requerimento de maneira extemporânea, mas também dentro da legalidade. Muito obrigado, senhor presidente. São essas as minhas palavras. Próximo. Vai, tente. Vai, senhor. Boa noite para todos. Boa noite para os presentes, os de casa, vereadores, vereadora, presidente, satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Estou entrando com uma indicação solicitando aqui do município e do prefeito que se faça um evento no final do ano para melhor o comércio vender. A gente sabe que a situação está difícil, mas no final do ano sempre entra um dinheirinho extra e até com essa questão aí dos 500 reais do fundo de garantia que muitos vão usar para pagar contas antigas, mas pode ser que alguém tenha a possibilidade de gastar no comércio. E um evento à noite movimenta. Eu me lembro que o ano passado teve aqui o evento da Saudade CFM, passou aqui um ônibus iluminado e depois veio o trem iluminado e isso movimenta a cidade. Do trem eu não vim. Eu nem fiquei sabe, não, eu não pude vir no dia, mas do ônibus eu estava aqui, estava lotado. Então, algo semelhante ou um showzinho, um showzinho num bom sentido, tá? Quando eu digo um showzinho, não é nada perjetivo. A gente sabe que não vai trazer aqui um Jorge Matheus que não comporta. Mas até alguém da cidade para falar um evento, qualquer música movimenta. Até o Tete falou aqui na última sessão que até aqui o samba aqui no Andressa eu vim e estava gostoso, muito bom, o dia primeiro para as contas de novo. É isso aí, quer dizer, é a população sair, é você fazer algo para a população sair de casa e automaticamente comprar no comércio. Essa indicação eu faço todo ano, o ano passado eu esqueci e o ano passado teve, então, será, creio que esse ano vai ter também. Tá aí. Outra indicação, vários vereadores que todos já fizeram, mas sempre acaba arrumando e complicando, arrumando e complicando. Então, não é que eu estou tomando a frente de nenhum colega, não, é que ultimamente apareceu alguns buracos aqui na vicinal Domingos de Ovilhano, que vai até Tacuaritinga e eu estou entrando com a indicação, pedindo para o prefeito dar uma olhada lá com carinho para arrumar. Até mesmo ali no portal algum, alguém, não sei, um carro, um caminhão, sei lá, provavelmente bateu ali na estrutura do portal e levou um pilar embora ou quebrou o pilar também, que arrume lá, fiquei sabendo isso ontem, que arrume lá também, certo? Estou entrando com uma título de cidadão santernestinense a dona Joana, todo mundo conhece a dona Joana Dark aqui, que é a nossa coordenadora, a nossa líder lá no CRAS, a responsável pelo CRAS e brilhantemente, já há muito tempo, desde quando ela assumiu esse papel lá, ela desempenha o seu papel com brilhantismo e eu sempre, apesar de não enxergar, estou sempre atento a esses fatos, a gente sempre procura, o meu mandato sempre procura a olhar pessoas que fazem algo diferente pelo município e a dona Joana é uma das, então, até a Ana Cátia também falou assim, a dona Joana, não, já está na minha mira aqui, então vai lá, conversa com ela, fui pessoalmente conversar com ela, ela gentilmente aceitou a roaria e está aí, então a dona Joana, mãe da Samanta, mãe do Emílson, mãe do Deivinha, eu não me lembro agora o nome do esposo dela, mas, seu Devanir, o esposo dela, lembrei, Devanir, então, merecedor, mora aqui há muito tempo, eu nem sabia, a ideia era dar um título de honra ao mérito, mas ela falou que nasceu, acho que é, acho que é, Corderops, acho que é a que ela me falou, então vai o título de cidadão, porque, como a Teresa falou, e eu também tinha o mesmo sonho que a Maria Teresa tinha, de um dia ser cidadão de Santa Ernestina, e o nosso presidente, o Nenê, me honrou, e do qual eu fiquei muito feliz em 2016, com esse prêmio, que para mim é um prêmio, e o Brauna, no ano passado, com honra ao mérito, outra alegria na minha vida, então, peço, com certeza, os vereadores vão aprovar, quero aqui, parabenizar, como a Teresa parabenizou também, já estava marcado, na minha cabeça, não vou mostrar, porque não tem papel, mas estava na minha cabeça, parabenizar a todos da educação, pela semana das crianças, que esteve aqui, parque, desculpa, trenzinho, pipoca, cachorro quente, cafta, sorvete, e os brinquedos, e no dia 11, eu estive presente, nas escolas, na creche, por que eu fui, porque eu sou melhor do que, não, eu pedi para a Angélica, e pedi para o Verô, fiz esse pedido pessoalmente, com o Verô, e com a Angélica, porque, a gente, conseguiu, junto a uma pessoa de bem, um dinheiro para, comprar não, alugar os brinquedos, já no ano passado, a gente conseguiu, e esse ano de novo, então, eu queria, quando a gente faz um ofício de agradecimento, mostrar, aonde foi gasto o dinheiro, então, eu queria tirar uma foto, lá dos brinquedos, das crianças, e é gostoso, a gente ouvir, vocês veem, mas eu ouvi, a alegria dessas crianças, estar lá nos brinquedos, e comem churrasco, e comem bolo, e tomam guaraná, e assim vai, então, parabéns, Verô, parabéns, Zé, parabéns, Angélica, Claudineia, Tereza, Rossana, Juracia, Rita, que são os diretores, parabéns, a Soninha, a Rose, e a equipe da Cozinha Piloto, que sempre faz as coisas com prazer, para as crianças, e para nós também, para a população, então, parabéns a todos, Angélica, Caval e toda a equipe, por esse, mais um ano, pelo terceiro ano do mandado, o primeiro foi feito, lá no centro de eventos, junto, mas aí é o ano passado, e esse ano, resolveram fazer nas escolas, ficou muito legal, até aqui no João Irineu, eu até pedi para filmar, porque, era comovente, a alegria das crianças, então, pedi para filmar, não sei, eu não sei se foi para as redes sociais, ou não, porque eu estou com dificuldade, de acompanhar o Facebook, mas, oi, mas, está lá, as mães, com certeza, viram isso daí, tá bom, então, parabéns, e parabéns aos pais, e as mães também, por confiar, seus filhos no trabalho, da educação do município, parabéns, mesmo, parabéns a todas as crianças, que no dia 12, comemoraram o seu dia, e aqui em Santa Ernestina, teve no dia 13, um evento que eu não consegui, sei que alguns vereadores foram, eu não consegui, estava, um churrasco, dois batizados no mesmo dia, tive que me dividir um pouquinho em cada lugar, eu não consegui, mas ficou muito bonito, bastante gente participando, teve uma filhada, minha futura filhada que foi, estava elogiando lá, até o trenzinho, um trenzinho diferente, legal, parabéns, aí assim mesmo, tem que valorizar, o dinheiro do município, e gastar com os munícipes, muito bem, parabéns, eu queria perguntar, Carlos, você falou, esse requerimento que vocês entraram, é em caráter especial, é isso? Caráter de urgência? caráter de urgência. Beleza. Vocês foram até o departamento, competentes, para fazer o levantamento, desses fatos? Não, não, não tivemos tempo hábil para isso. Então, eu só queria, só isso, a população aí enxerga, a gente, eu cobro isso, porque quando eu era vereador da oposição, eu fazia isso, eu ia atrás, e depois, óbvio, aqui a gente tem que brigar, pelo município mesmo, e aí se eu não conseguir levantar as informações, nem sempre é possível, aí a gente brigava. Mas eu não estou dizendo que sou contra não, eu só fiz o questionamento, eu li o artigo, até o artigo falava que era em outro momento, que se pedia, mas não vem ao caso, portanto, que vai ser aprovado por todos, creio eu, não sei, aliás, nem precisa colocar em votação, porque como o presidente acatou, e ninguém questionou, não precisa colocar em votação, segundo o artigo 124, mas parabéns por vocês, e vamos lá. Numa próxima, o teste está lá na prefeitura, e com bastante facilidade de verificar essas informações, o prefeito, pelo menos o que me consta, nunca pegou no pé, de verificar alguma informação, e o posto de saúde é um purinho, um tirinho de espingarda, como diz na gíria, mas tudo bem, vamos aguardar a resposta aqui, tá bom? E como vocês lerem, questionaram, eu gostaria, se possível, Carlos, Tete e Lucas, que essa resposta se vier na próxima, ou na outra sessão, independente do que foi escrito, que fosse lido aqui na sessão, tá? Para a população saber, acho que a gente tem que também prestar serviço, para a população, tá? Aí, beleza? Presidente, por enquanto é só, agradeço aí a votação, com certeza unânime, no título da dona Joana, e eu desejo a todos, presentes e de casa, uma excelente noite, e fiquem na paz de Deus. Próximo, Tete. Vai. 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 Boa noite, nobres vereadores, Sinira, vereadora Tereza, nossa amiga Marlene, Marlene, e o pessoal do Canal Eureka, uma feliz sexta-feira final, né? Primeiramente, senhor presidente, e novos vereadores, eu queria, dar o meu sentimento de pesar, né? A família do Vanderlei, do Tonhão, que é do Fausto, né? Armando Fausto, uma pessoa muito querida aqui, no nosso município, prestou serviços relevantes aqui na época do banco, certo? Tonhão. Foi até uma surpresa quando a Dirce me falou de manhã que ele tinha falecido. Ao seu Alvesio, né? Pai do Finado Felinho, e o pai do prefeito, né? Do Verô, né? A gente tem nossas diferenças políticas, mas, né, política é uma coisa, e a gente tem até parente e o prefeito. O nosso sentimento, a gente sabe que se está passando um período difícil, a doença do teu pai, e a gente fica triste, tá? Mas que Deus o tenha num bom lugar, né? E a vida continua aí, tá? Então, esse é o nosso sentimento, não só do Tete, mas de todos os vereadores, certo? e também queria agora falar um pouquinho sobre os meus, né, homenageados. Clodoaldo, né? Tito de um Rometo Clodoaldo, é um empresário, também um administrador, né, de empresas aí que trabalha na Bambuí. Um cara que sempre está aí trabalhando na igreja, um cara que, né, que montou um comércio aí, uma loja muito linda que todo mundo que passa, né, na nossa rua do comércio, elogia a loja, e então, um grande amigo da gente, então, eu achei melhor em homenageá-lo. O outro é o José Ricardo, é o filho do Nande, é um santo-ernetinense que se formou lá fora em odontologia, e logo já prestou um concurso para a medicina, né, e hoje deve estar, acho que no segundo ano já de medicina, é, uma família também muito querida, nosso querido Nande, né, um abraço aí, Nande. Então, estamos aí homenageando o teu filho aí, esperamos que ele venha, né, que ele tenha folga nos estudos lá e venha receber um título aqui, é, para que a gente possa homenageá-lo, e quem sabe futuramente, né, temos mais um médico aqui no nosso município, né, esse é muito relevante, e leva também o nome do nosso município para todo, todo o estado, que acho que ele está estudando em outro estado. E o outro, cidadão do centro-ernetinense, é o nosso, é José Lourival da Silva, mas todo mundo conhece o seu perigo carinhoso, José Boró, certo, é um cara que está aí, e eu vi uma reportagem dele muito bonita, sobre a Irmã Dulce, que me chamou muita atenção, e me deixou muito comovido, José, pela, pela história sua de vida, e você tem história para contar, a Irmã Dulce, né, é, sem comentários, e você teve o privilégio de conhecê-la, e ela tem caminho, isso é muito importante, então, a gente tem, você faz muitos anos que está aqui, tem uma família maravilhosa, seus filhos, então, a gente, fica feliz em homenageá-lo, inclusive, o senhor presidente, após a votação, eu tenho, então, um comentário que ele, me mandou no zap, pediu que eu, que eu lesse aqui na, na sessão, tá, então, eu vou esperar primeiro a votação, tá, e depois, com a permissão de voar senhoria, eu queria, falar essas palavras que ele me mandou, tá, para nós vereadores, tá bom, também, eu sempre falo, e sempre bato na tecla aqui, dessa câmara, e dos vereadores, então, queria agradecer, o deputado Arnaldo Jardim, através do Zé do Tito, que sempre trabalhou para ele, e ele sempre correspondeu com o nosso município, então, povo de Santa Anistina, não só o Zé do Tito, o Zé Arnaldo, eu queria agradecer também, eu não sei, eu não sei, eu acho que é o Jefferson Campos, através do Daltinho, parece que tem dois veículos aí, já guardados, para, para que possa ser usado pelos munícipes, tem mais uma, espinha, é isso, Silvio, é, espinha isso, eu esqueci no final, eu vou pedir licença o presidente, para falar sobre ela, esqueci também no final, gostaria de tratar tudo, porque é o nosso senhor, não, tudo bem, esse senhor me dá permissão, qual que é o deputado? Orlando Bolsonaro, Orlando Bolsonaro, então, se eu esqueci de mais algum aí, vocês me perguntam, você tem isso também, eu tenho também, uma, é uma ambulância, do Léo Oliveira, Léo Oliveira, é ele, e mais uma venda do Marquinhos, então, está aí pessoal, é isso que a gente fala, é os vereadores trabalhando, com o município, e na hora de votar, pensam bem, em quem vocês vão votar, porque, é nós aqui, que vamos atrás, é nós, e eles contribuem para nós, certo, Carlos Lucas, a gente foi para Brasília, estamos lá, tentando mais algum recurso, e tem mais um deputado, que está aqui, que está mandando mais um veículo, para nós, através do, do Célio, que trabalhou para ele, que é o, Camarinha, filho do Camarinha, então, também, pode se dar certo, então, está aí o resultado, dos deputados, que nos ajudam, e aí, vem um tiririca da vida, e leva 300 votos, 200 votos, e aí, você vai lá, como nós vamos, e já protocolamos vários, ofícios, vocês sabem disso também, que vocês também vão, e nada vem, para o nosso município, então, é isso, então, vocês acompanham a câmera, acompanham os vereadores, param de falar, que os vereadores não fazem nada, o vereador faz sim, a prova está aí, é só vocês acolharem um pouquinho, os vereadores, porque tudo que acontece, é os vereadores, então, é por isso, que nós vereadores, trabalhamos, por isso, nós estamos fazendo um requerimento, para dar uma satisfação, para a população, certo, ninguém está falando aqui, que os motoristas, são irresponsáveis, nada, é um fato ocorrido, é um fato atípico, e que a gente, gostaria, que informasse, essa câmara, e a gente, com o maior prazer, estará lendo, a resposta, do senhor prefeito, certo, e a gente, sabe disso, que os motoristas, tem o maior carinho, eu sempre falo, que a gente está sempre pedindo, é, de área para eles, estão pedindo, um ar condicionado, nas salas deles, então, a gente tem um carinho por eles, a gente sabe, então, foi um fato atípico, e que a gente gostaria, né, que como são, nas redes sociais, todo mundo vai perguntar para nós, e vocês sabem, que os vereadores, são os mais cobrados, inclusive, a da oposição, que os caras, querem cobrar da gente, certo, então, a gente está aí, pedindo esclarecimento, certo, nada mais que isso, e não estamos julgando ninguém, certo, então, a gente quer só que resolva os fatos, certo, como nós trabalhamos, como fiscalizador do povo, então, a gente está trabalhando para o povo, certo, então, fica aqui, o nosso requerimento, para que o prefeito possa, para que não aconteça mais isso, mas depois de eu me livre, que aconteça uma coisa mais grave, aí sim, né, todo mundo vai cair de pau em cima, da prefeitura, então, a gente está, está aqui para, 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 para ver, de fato, o que ocorreu, e também, quando a gente cobra, a gente também, quando tem o setor, a gente também fala, porque eu queria parabenizar o pessoal da festa do peão, porque a festa do peão realizou, como disse, uma pessoa, ou simples, ou, com cantores não famosos, ou com cantores famosos, a festa saiu, ou grande, ou pequena, mas a festa saiu, então, aos, pessoal, gostaria que acontecesse, e aconteceu, a festa foi realizada, certo, do que não ter realizado, e o pessoal, falando mal, da nossa cidade, então, parabéns aí, pessoal da comissão, eu acompanhei pelo, pelo Face as fotos, então, as meninas desfilaram, então, estão de parabéns, o pessoal da festa, a gente critica, mas também, a gente elogia, na verdade, companheiros, quando a coisa acontece, então, está de parabéns aí, tá, e parabéns, senhor presidente, que a câmara está, está bem adiantada, tá, e vamos ver se a gente inaugura, no final do ano, e o, o deputado Zanatini, eu não estou junto, com o Carlos Lucas, porque, eu já tinha, eu achava que era, três e mais, nós juntos, muito mais, então, como não, não deu, eu preferi o nosso povo, de Santa Anistina, e os dois entrassem, por título do, do Zanatini, tá bom, é, a todos, é, vamos falar assim, um feliz finado, falecido, que estão lá no, no Campo Santo, tá, na semana que vem, que todos, que tem seus entes queridos, que estejam sepultados, em qualquer lugar aí, que façam uma oração para eles, que eles estejam tudo bem lá, com o senhor, boa noite, boa noite, senhor presidente, eu tenho, boa noite, presidente, vereadores, vereadora, Maria Tereza, Nelly, a Marlene, que está aqui nos assistindo, e o pessoal que está em casa, né, acompanhando mais uma vez, a transmissão, através do canal Eureka, eu quero, desejar meus sentimentos, né, as famílias que perderam seus entes queridos, o pai do prefeito, do Verô, o Toninho, o seu Alvécio, o Vanderlei Ferreira, a dona Maria de Fátima, e o Tonhão, que, o Tonhão é meu parente, uma pessoa, infelizmente, né, faleceu, e pessoas que a gente vai sentir muita falta. E, quero falar um pouquinho do, do título de cidadão, que eu, que eu estou dando para a Edilene, né, eu não vou ler o nome inteiro aqui dela, porque senão o pessoal não conhece. Então é melhor falar Edilene do Pastel, aí todo mundo vai conhecer, né, quem que é a Edilene. Por que o título de cidadão para ela? Porque ela é uma, é uma família, não só ela, como o marido, né, os filhos, é, muito, é, trabalhadores, são muito trabalhadores, e, e eles merecem, porque, está prestando um serviço, né, além de morar aqui, que vieram de fora, uma vida difícil, mas que vieram conquistando o seu espaço, no decorrer do tempo, aqui em Santa Ernestina, né, e hoje, é, chegaram num patamar, que estão no comércio, e é onde tem muito movimento, lá, onde ela vem do Pastel dela, está de parabéns, o trabalho que eles fazem, que eles exercem lá, e por isso, estou dando esse título de cidadão para ela, né, mais que merecido, porque a gente vê o esforço, né, deles, e também, que gera emprego, porque está sempre contratando alguém, sempre ali, né, para estar ajudando, então, parabéns à Idelene, parabéns à família dela. Eu quero também, agradecer, as conquistas, desta Câmara, igual o Tete fala, os vereadores aqui, a gente sempre comenta sobre isso, são conquistas muito importantes para o município, ajudando assim, a administração, o executivo, né, que eu acho que é um conjunto, Prefeitura e Câmara, muito importante para a Santa Ernestina, então, agradecer o Arnaldo Jardim, por ter liberado essa verba do Zé do Tito, né, que trabalha para o Arnaldo, 200 mil reais, né, agradecer o Orlando Bolsoni, que liberou uma SPIN, no qual o Silvio, né, trabalhou, para conquistar essa SPIN, agradecer o Léo Oliveira, que a Tereza, que a ambulância que ele liberou aqui para a Santa Ernestina, de uma grande importância, que a Tereza trabalhou, conquistou, né, com isso aí, o Marquinhos Vignoli, o Mavan, né, que o Nenê está trabalhando, e o Brauna também, né, são grandes conquistas, e agradecer o Jefferson Campos, pela, pela, pelo que ele está fazendo para o nosso município, e ele liberou para nós aqui de Santa Ernestina, dois carros, né, para a saúde, que é dois carros da Fiat e dois Siena, inclusive o Tete, né, comentou sobre isso, está até guardado lá, a gente vai divulgar isso, né, e eu acho que é um trabalho excepcional, o Carlos, o Tete, o Lucas, também, acho que está prestes aí a conquistar, a conseguir, né, conquistar alguma coisa com os deputados, né, com o Zaratini, então já está estourando aí também, então eu quero agradecer a Câmara, numa maneira geral, né, por estar desenvolvendo esse trabalho por Santa Ernestina. E aqui, eu quero deixar bem claro que é um trabalho de todos os vereadores, e se alguém perguntar para nós aqui, para qualquer um, você ganhou algo para a cidade, mas você prova que você ganhou, aqui nós provamos que nós ganhamos, aqui nós não estamos para ficar contando mentira para ninguém, enganando ninguém, nós provamos aqui aquilo que nós ganhamos para o município de Santa Ernestina. É isso que a população tem que prestar atenção nas conversas que está tendo por aí, né, prestar muita atenção, porque nós, nós emitimos aqui um ofício para os deputados, temos os ofícios, tudo certinho, aí esse ofício vai para o deputado, depois vai gerar um número, vai gerar, nesse ofício, uma emenda, né, no qual a gente vai acompanhando, então nós temos como provar tudo aquilo que nós estamos oferecendo para o nosso município, e para as pessoas que votou para nós, né, para ter, assim, uma certeza do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, pessoal, a população de Santa Ernestina, é hora agora de prestar muita atenção, daqui para frente, né, já começa, hoje, já começa a estar mobilizando a política, prestar muita atenção nas conversas, nas promessas, aquilo que as pessoas ficam falando, algumas pessoas aí, tem que verificar, tá, se isso é verdade ou não. Aqui nós trabalhamos e corremos atrás, conquistamos e provamos o que nós conquistamos, ok? Agora, eu quero falar das minhas indicações. Eu vou ler aqui essa indicação de novo, que eu fiz, que é solicitando ao Poder Executivo que estude a possibilidade para obtenção de recursos externos em conjunto com o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. O Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção da Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. É o seguinte, nosso município, ele tem, foi feito um censo em 2010, né, esse censo, é, está dando aqui que a nossa cidade tem uma porcentual, um porcentual grande de pessoas idosas, pessoas que já contribuíram, pessoas que já, né, contribuíram com os seus deveres, né, e que hoje, é, pessoas que a gente tem que tratar muito bem, né, em vários sentidos da vida. Então, eu entrei com essa indicação aqui, para que a Prefeitura analise e faça um projeto, né, para encaminhar, para a gente estar requerindo, já vamos requerendo, aliás, desculpa, requerendo um ônibus, né, para a terceira idade, para poder servir, né, a nossa terceira idade melhor, para dar mais conforto, aí, para o pessoal da terceira idade, para quando for fazer uma viagem, ter mais conforto, mais segurança. Então, eu acredito que esse trabalho já se iniciou e vamos esperar, aí, que esteja um resultado, né, positivo, ok? E também quero agradecer o Anderson da licitação, porque está ajudando muito a gente aí, ajudando os vereadores com informação, Anderson, obrigado aí pela atenção que você está dando para todos os vereadores, eu acho que não tem acepção de vereador nenhum, o Anderson está lá à disposição, até mesmo ele falou sobre isso, quem quiser procurar ele para ele poder estar informando algumas coisas, orientando, então, obrigado, Anderson, pela força aí que você está dando para todos os vereadores aí, ok? A outra indicação minha é a respeito de funaudiólogo, porque várias famílias me procuraram que crianças têm que fazer tratamento, e esse tratamento, lógico, vem até o Poço Saúde, o Poço Saúde não tem, não foi contratado, foi feito um concurso, mas ainda não contratou, e aí encaminham para a AME, para a Taquaritinga, chega lá, eles fazem alguma sessão, acho que, se não me engano, oito sessão, e para, na verdade, são oito sessões e uma avaliação para que seja feito, por exemplo, se a criança realmente constatar que precisa de uma funaudióloga, ela é mandada de volta para o município para poder fazer um acompanhamento dentro do município, e aí chegando aqui, a gente está sem a funaudióloga, então, tem muitas famílias que não têm condições de pagar um tratamento particular, então, eu estou pedindo essa indicação para o prefeito, para ele, para o Verô, para ele olhar com carinho, porque a necessidade está grande para poder chamar a funaudióloga que já fez o concurso, ok? Minhas palavras são essas, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. aí. Braulana? Boa noite a todos, boa noite, Canaureca, boa noite, Tenalto, boa noite a todos os vereadores, boa noite, vereadora Tereza, boa noite, Sineira. eu queria começar a falar da minha homenageada, Tito Cidadão Santana Sinesse, para Angela Maria Zei de Paula, esposa do negro, pessoa merecedora, esposa dela é batalhador, também dá emprego aqui também para a cidade, pessoa que merece. E também parabenizar a todos aí pelas indicações, parabenizar vocês, Tito, pelos 200 mil do Asnaldo Zardim, por avisar a Tereza, pela ambulância, Silvio, pela Sprint, o Daltim, pelos dois carros do Geus, parabenizar também eu e o Nenê, da vana do Marquinhos em homem, também fala aqui, olha, olha que o vereador não trabalha, é, e do Gasparino também, Zé, Gasparino é, tem um carro do Gasparino também aqui, é a ambulância do Gasparino, também, que já está feita, é, é, a cura é do trabalho, mas trabalha, trabalha, nós estamos trabalhando duro essa Câmara aqui, trabalhando duro, desde o começo, né, fazendo os juízo e os votos, e a confiança do, do povo, pela escolha da gente, né, só dar uma pancada só agora, vai apresentar seis carros, né, formou toda a frota, graças a Deus, e, não corre só atrás só disso, corre atrás de mais coisas, né, e, e, o que o Deltinho falou, a gente traz, tem pessoas aí falando que eles que estão trazendo no lugar nosso, né, tomara que o povo não vai nessa, né, que a mentira tem a perna curta, né, e, o que que eu vou falar, até te falou, essa Câmara aqui é, uma Câmara que está trabalhando muito, é merecedora, os deputados que a gente vai atrás, graças a Deus, está ajudando a gente aqui, né, e eu fico muito feliz por isso, não sei se eu vou dar sequência nisso, né, estou mais para parar do que para continuar, mas, Deus preparar que eu parar, eu quero parar com o meu mandato tranquilo, em paz, e eu estou cansado, de verdade, né, e, vou parar, cansado, e uma boa noite a todos, que Deus abençoe todos. Lucas, Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite, nossa Sinira, nossa secretária, boa noite, Canal Ureca, boa noite, internautas, boa noite, Marlene, Nelly, e as minhas palavras são poucas, eu queria parabenizar todos os vereadores pelos títulos de cidadão saturnestinense e pelos títulos de honra ao mérito, todos eles são merecedores, porque contribuíram para o crescimento de saturnestina, então, meus parabéns a todos vocês, pela pessoa que vocês escolheram, eu também queria falar da moção de Pesas, do Alvércio, Vanderlei, Maria de Fátima, Antônio José, que é o Tonhão, que trabalhou muito tempo no Banco Mercantil, e o pai do Verô, Antônio Veronesse, que Deus ilumine essas famílias, que Deus dê bastante força, que eles estejam em um bom lugar, que eles estejam, não, que eles estão em um bom lugar, que Deus abençoe todos vocês, que dá força, bastante coragem para vocês, porque não é fácil, quem passou sabe, então, o que eu desejo para vocês, é muita paz, que vocês tenham muita fé em Deus, que Deus sabe de todas as coisas, e também, eu queria falar da festa do peão, também, para abençar os rancheiros, que voltou a ser os rancheiros, os organizadores, que foi, igual, citaram aqui, que foi simples, humilde, mas foi uma festa gostosa e bem animada, não teve artista famoso, mas foi bem organizada pela comissão organizadora. Queria também falar do setor da educação, agradecer, primeiramente, o prefeito Verô, o vice Zé da farmácia, que deu todo o apoio para o setor da educação, eu não vou citar nome, porque eu vou esquecer de alguém. Então, em nome do Verô e do Zé da farmácia, eu quero parabenizar todo o setor da educação, meus parabéns a todas, todas, desde a faxineira até a diretora, até a supervisora. Também, eu queria fazer um pequeno comentário sobre o requerimento de vocês. Esse requerimento também me interessou, esse requerimento. Me interessou por isso que, inclusive, eu liguei para todos os vereadores, liguei para todos eles, que eu ia pôr em votação, porque eu tenho uma grande admiração pelos motoristas da prefeitura, tenho grande admiração por eles, o trabalho que eles fazem, eles, você vê quem trabalha à noite, eu já precisei à noite, e eles levaram um da minha família e perguntou se precisava esperar, já era meia-noite, uma hora, eu falei assim, não, pode ir embora que agora eu me viro aqui, que foi no UPA, em Taguaritinga. Então, quem fez essa, o que que eu posso dizer, a palavra, 160 por horas, a gente precisa analisar bem, a gente precisa ver bem, por que que aconteceu esse fato. Então, por isso que eu conversei com todos os vereadores, que eu ia pôr em votação essa, esse requerimento, para a gente saber também o motivo, saber o motivo. Eu acho que o motivo deve ser, eu acho que o prefeito vai responder o requerimento de vocês, aí a gente vai ficar sabendo melhor. Mas, os motoristas podem contar com esse vereador aqui, o que eles precisarem, o que tiver no meu alcance, eu estou aqui para ajudar eles. E também a respeito da 25 de março, eu liguei para o motorista, o motorista foi quatro vezes esse mês para São Paulo com a S10, e eu liguei, foi ele que foi, ele inclusive ficou à minha disposição para vir aqui usar a tribuna e falar, mas eu falei que depois a gente conversava a respeito disso, ele falou assim, a gente foi mesmo na 25 de março, ele foi levar quatro vezes um paciente, o mesmo paciente as quatro vezes, o mesmo paciente, e ele foi almoçar, ele foi almoçar lá na 25 de março, ele tem a nota, ele tem prova da nota que ele foi almoçar, por que que ele foi almoçar lá? porque aonde ficava perto, alguém falou aí que não tinha, mas tem aonde esse rapaz vai, que ele fez um transplante de rim, ele vai fazer esse tratamento, ele então ele vai almoçar nesse lugar que ele está acostumado que é perto da 25 de março, e lá ele falou também, além disso, não tem, não paga estacionamento, ele não paga estacionamento, então por isso que ele foi na 25 de março, mas vamos esperar a resposta do prefeito, do requerimento, para a gente ficar mais inteirado no assunto. E essas aí são as minhas palavras, e boa noite a todos, e fiquem todos com Deus. terminando a leitura do expediente, ah não, ordem do dia. Ah tá. Verificando a presença da maioria absoluta dos senhores vereadores, passaremos a ordem do dia, conforme o artigo 95 do regimento interno. Agora vou pôr em votação a emenda da lei orgânica do Silvio Roberto Egas, Valdemir, Valdemir Ramos da Silva e José Edivaldo Petinati. Está em votação a emenda nº 01-2019, os favoráveis permanecem como 50, se o contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei 035 de autoria da vereadora Maria Tereza do Santo de Juviliano, que altera a lei nº 1064, de 30 de março de 1988, e da outras providências. Está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permanecem como 50, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Pode pôr junto todas as... Não, tem mais uma. Está em votação... Está em votação o projeto de lei 036 de 2019 da autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicionais, especiais e suplementares da outras providências. Os favoráveis permanecem como 50, os contrários se levante. Aprovado por unanimidade. Agora, os decretos, eu posso pôr todos eles juntos. Vocês concordam? Concordam? Então, do 010 ao 015 e ao 018. Está em votação o projeto de lei o projeto de lei decreto legislativo do 010 ao 018. Está em votação. O favorável permanece como 50, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. As indicações, posso pôr também? Tudo concorda? 110 e 116. Está em votação as indicações 110 a 116. O favorável permanece como 50, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. está em votação o requerimento o requerimento eu acho que esse aqui não vota não, é verdade, isso aqui não vota não, já está, já foi aceito, já foi aceito, não vota. Verdade. Agora está em votação as moções 051, 052, 053, 054, 055. Os favoráveis permanecem como 50, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Está o mesmo aqui. Senhor presidente, eu queria... Senhor presidente, posso, já que foi votado, por unanimidade o cidadão santo Ernestinense para o nosso amigo Zé Goró, eu posso ler para os senhores o que ele pediu ou o senhor quer que... Não, não, um minutinho só e depois eu passo a palavra para você. E é que eu esqueci aqui também de... Ah, não, eu falei sim dos homenageados. Ah, pois não, fica à vontade. Então, meu querido Zé Goró, o que você pediu para que eu lesse para os novos vereadores, vou ler no momento. Tete, meu amigo, desde já eu quero agradecer a você e aos demais vereadores e vereadora que entenderam que eu, José Lourival da Silva, sou merecedor deste título, tão importante para mim e para a minha família. Só me resta é torcer para que Deus abençoe todos vocês e ilumine as vossas visões para o bem de nossa cidade, a nossa querida Santa Ernestina e que Deus abençoe o presente, o futuro, assim como sempre abençoe os passados desta cidade. Fiquem todos com Deus, junto com todas suas famílias. Aí, depois, peço que passe esses inscritos para todos os vereadores e vereadoras. Abraço a todos vocês. Um grande abraço, Zé Goró. Obrigado, Zé Goró. Obrigado. Presidente, posso falar também agora sobre o carro? O carro, você fala do... Sim, presidente. Ah, você é preso no civil, fica à vontade. Isso. Então, eu queria pedir desculpa e agradecer ao presidente que no final da sessão eu não pedi palavra antes porque não era o tempo certo, é agora que tem que falar. Então, queria agradecer ao deputado Orlando Bolsoni, aliás, desculpa, o ex-deputado Orlando Bolsoni, ao Mota, que era o assessor dele, por ter liberado 80 mil reais para a compra de um carro, um carro spin que chegou essa semana. Então, queria agradecer muito. A gente recebeu o ano passado o deputado aqui na casa do Souza, na Sandra, o Douglas e eu, o prefeito, o Zé. Então, lá na casa do Douglas, lá na casa da Sandra, estava lá, além da família, estava o prefeito Esquetini de Matão, estava o Tadeu, ex-vereador de Dobrada, é João ou Jorge do Trator? O seu João do Trator e o João Vitor, o João do Trator é o presidente, né, Nenê? Atual. O João Vitor estava aí, então, a Juraci, estavam todos lá presentes, além de mim, do Douglas, do prefeito, do vice, virou a ex-reformagem. Então, quero agradecer ao Orlando Bolsoni, apesar dele não ter sido reeleito, mas Deus sabe das coisas, e agradeceu a Mota, que muito trabalharam para que isso acontecesse. É tão difícil a gente conseguir uma vaga para o município, quando consegue, eu estava esquecendo de falar. Eu vou publicar no Face, eu tenho uma foto do carro, tem o vídeo que a gente fez, o Douglas e o ano passado, e vou publicar no Face, era para ter publicado, hoje eu esqueci, então vou publicar amanhã, tá bom? Obrigado, presidente, obrigado, Bolsonaro. Eu já falei muito a respeito dessa Câmara, todos vocês sabem que eu já, o que eu falei, se tem gente levando nome aí, levando nome não, querendo levar nome, então, o povo, o povo de Santa Anacina sabe o trabalho dos nove vereadores, e do prefeito, do vice-prefeito, então, a gente trabalha, é para o município, não é com mentira não, mentira não leva a lugar nenhum, a gente, eu sempre, eu já vim do berço, do berço, dizem não quanto a mentira, agora quem veio do berço contando mentira, vai sempre contar mentira. Então, encerramento, antes de encerrar essa sessão ordinária, gostaria de agradecer a presença dos senhores, autoridades aqui presentes, e todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus, declaro encerrada essa sessão ordinária, boa noite a todos. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri